Música Paz e luz aos nossos corações, sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Muita luz, muita paz, muita prosperidade a todos nós. Hoje eu trago o tema, o que é certo e o que é errado é você que decide, vejam isso. O poder da decisão está dentro de você, você decide, quero ou não quero, vou ou não vou, faço ou não faço, tudo está em você, tudo. O problema do ser humano é que muitas vezes, na maioria das vezes, não acredita em si mesmo, não, não acredita. E aí quer que os outros lhe digam, lhe dite o que deva fazer. O que você acha? Ah, eu acho isso, isso, isso. E você? Eu também. Tudo bem, você colheu duas, três opiniões, mas quem decide é você. Aí decide o quê? O que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes o que é certo para mim, dentro da minha concepção de vida, poderá ser errado para você. Porque você tem uma outra educação, outros conhecimentos de causas e de efeitos que você tem, que você carrega. Então, por isso que eu não posso impor nada e ser o guru, que eu já falei aqui algumas vezes no canal. Ninguém tem que ser guru de ninguém. Eu sou apenas um orientador espiritual, sou um terapeuta quântico, que vai ajudar você a você enxergar você. Enxergar o quê? Perceber o que é você. Para isso, você tem que estar interessado em melhorar a sua vida. E o que é certo e o que é errado? É você que decide. Eu não posso dizer, isto é certo, viu? Não sei, para mim é. E para você? Talvez para você seja totalmente errado. Porque você tem uma nova concepção, uma concepção totalmente diferente de mim, como eu disse agora há pouco. Vejam isso. A luz que você traz dentro de você, a luz do amor, a luz do multiverso, a troca, a magnetização, toda essa vibração espiritual, essa vibração cósmica que temos dentro de nós, dá a chance de você enxergar e tomar as suas decisões. Então, decidir se isso é certo ou errado é você que toma a decisão. A natureza, por exemplo, ela não tem moral. A moral é dos homens. Veja que os predadores têm lá as suas presas e eles vão, porque não tem moral aqueles animais. Não, simplesmente eles são animais. Eles precisam sobreviver, então os animais ainda vão pegar as suas presas. E as presas, por sua vez, também têm outras, que são predadores de outras presas. E assim vai, uma escala evolutiva. Mas são animais. E nós? Nós também somos animais, mas racionais. Como você raciocina? Como você digere as coisas? Qual é a finalidade deste canal? É ajudar você a ter consciência. Ter amor no coração. Agir com amor já é a abertura da consciência. A finalidade é essa. É uma pinceladazinha, como eu digo sempre aqui no canal. Rapidinho. Já está há quatro minutinhos quase. E já acabou. É rápido. Muito rápido. E a vida também é rápida. Veja que daqui a pouco estamos aí quase no final do ano. Já vai terminar 2021. Olha aí. Já está terminando. Já, já. Passa rápido. Então, qual é o poder de decisão que você tem sobre você mesmo? Não decidir. Ah, eu quero deste jeito e acabou. E impor nas pessoas. Aí já não é agir com amor. Não é agir com consciência. Não é agir com lisura. O que importa é quando você pondera, vê as partes e toma a sua decisão. Isso não é certo para mim, não é certo para a família. Então, não é certo. Isso é certo para mim, mas é certo para a família. Então, é certo verdadeiramente. É verdadeiro isso. Então, você decidiu o certo do errado. Distinguiu o certo do errado. Para você. Para os outros, pode ser que não. Mas quando é bom para você e para a família, principalmente a família onde você está morando, a primeira, a segunda sociologia, a primeira sociedade é a família. A segunda sociedade é o amor, perdão, é o mundo. Se na primeira sociedade você não acerta as suas coisas, como você pode se acertar com o mundo, que é a segunda sociedade? Fica difícil. Então, meus amigos, a gente precisa enxergar, falo direto isso aqui no canal, percebendo como você está vivendo. Então, o poder do certo e do errado está em você. O poder de decisão, de achar, isso é certo para mim, isso não é certo. Isso é certo para todos nós. Então, você está sendo uma pessoa consciente que age com amor, tá certo? Um beijo no teu coração. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. Transcrição e Legendas Pedro Negri